Música 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 Se fosse ferrar ia dar um tiro em cada um, com conexão. Não, tira essa porra aí, eu não consigo enxergar nada. Não, 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 não. Dá pra enxergar a porra nenhuma, velho. Ah, não, eu não enxerguei, eu não enxerguei, Matheus, não enxerguei, Matheus. Ah, está vindo, estou tomando, vou com солomar. Acertei, acertei, acertei. Bora, olha a ver, é muito... Mano, não, 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 não. Não, 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 não. Eu não sei que ele. Não, eu não sei que ele é, mano. É o ferrado, se tu quiser, se tu quiser eu gravo Isso é uma granada, isso é uma granada, não é próprio do engenheiro Vai se fuder, vai se fuder, vai se fuder, ele vai enganar sua mão Não, só tem engenheiro Isso é um engenheiro Não, pedra que engenheira Isso é um engenheiro É o ferrado, servido É o ferrado aqui O que é, mano É o ferrado Filho da puta É o ferrado, é o ferrado Não, eu sou eu, velho Eu vou te mandar, eu vou te mandar Eu vou te mandar Eu vou te mandar Eu vou te mandar Eu tô me dando no chão Sem sinalizador Sem sinalizador Sem sinalizador Já tô sem bala no bar pra coa mano Tá merda Tá morrendo Olha o Sings Olha o Sings Não sei que não Não vai te mandar Não vai te mandar E aí Eu não vou te mandar Não vai te mandar Você vai te mandar Ai que Vai te mandar Não vai te mandar Vai te mandar Tchau, tchau.